Aqui ó, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Sobralha, no Vale do Rio Doce, ele morreu em um acidente na BR-116, depois de bater em uma capivara. Ai gente, isso foi próximo à cidade de Engenheiro Caldas. Aí está a foto dele, né? Miguel Brás está chegando aqui com os detalhes. Ô Miguel, não bastaste a gente estar falando de um acidente que é sempre trágico, né? A gente está falando de uma pessoa pública muito conhecida em Engenheiro Caldas, ocupava um cargo importante, inclusive estava na linha de sucessão aí da prefeitura, né? Porque o presidente da Câmara, em determinadas situações, ele assume a cidade, né? O executivo. Que tragédia para os familiares, correligionários e amigos do vereador que perde a vida nesse acidente. Miguel, meu Deus do céu, me conta sobre isso. Bom dia pra você. Oi Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Uma excelente semana pra todos nós. Pois é, a informação que, além de vereador e presidente da Câmara, Nerlúcio também era professor. Este acidente foi no último fim de semana. Além da morte do vereador, O condutor do veículo ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, os dois voltavam de Belo Horizonte para Sobralha, aqui no Vale do Rio Doce. Porém, em um trecho da rodovia, eles foram surpreendidos por uma capivara que atravessava a pista. A informação é de que o motorista tentou frear o carro, mas não deu tempo. Após colidir o veículo com o animal, o carro rodou na pista, parou em um barranco. Depois disso, o vereador, o Nerlúcio, foi arremessado do veículo. Ele morreu no local do acidente. Equipes da Eco Rio Minas, que é a empresa que administra o trecho da BR-116, compareceram ao local, fizeram os primeiros atendimentos, mas, infelizmente, não havia mais nada o que fazer. Já o condutor foi encaminhado para um hospital em Tarumirim. O serviço pericial compareceu ao local do acidente, fez todos os trabalhos e, após os procedimentos, o corpo de Nerlúcio foi trazido para o IML de Governador Valadares. Por causa do acidente, a pista precisou ser interditada para a realização dos trabalhos da equipe. Esse acidente foi na BR-116, próximo à cidade de Engenheiro Caldas. Esnico. Legal, muito bem explicado por você. Que tristeza, né? É, e animal solto na pista é sempre complicado, né? Os quadrúpedes não têm juízo, né? Sempre falo aqui, é comum a gente ver pancada aí contra cavalo, égua, né? Vaca, por aí vai, né? Mas é cavalo, né? Capivara, às vezes, ou outra aparece também. Até cachorro é perigoso na estrada, né? Porque a velocidade que o carro colide contra um animal desse, o animal passa a ter um peso muito grande, né? E aí o impacto é, sem contar que tem que tentar desviar, né? E aí o carro perde completamente o controle, né? O motorista perde o controle da direção, né? E é um acidente fatal que vitima uma pessoa pública aqui da nossa região, né? Nossos sentimentos, mais uma vez, os familiares do vereador morto nesse acidente, de forma trágica, né? Vanique o conhecia, viu, Miguel? Vanique, inclusive, fotografou o casamento dele, né, Vanique? A gente vai ficando entristecido, né, com isso, né? E nossos sentimentos a todos, colegas parlamentares da Câmara Municipal de Sobrália, a todo o corpo político de Sobrália que fica muito sentido, ainda mais nesse período, né? Que estamos em período de eleição, né? Dá um abalo, né? A cidade fica muito sentida em razão disso aí. Meu Deus, que tristeza. Obrigado, viu, Miguel? Ah, o Miguel continua comigo aqui, tô agradecendo ele aqui, mas ele continua comigo aqui?